Minha filha querida, você me perdoa pelo 10, porque eu não tava nas minhas faculdades mentais boas. Que nome que eu sou do bolo? 1. 1. E a Priscila? 2. Não. Priscila é a nona. Que nome que a Priscila é? 2. 2. Fala mais bem de mim. Fala. Pede perdão. Que é perdão. Porque eu sei... Sou pessoa muito boa. Muito boa. Isso. Coração bom? Muito humilde demais. Nossa senhora, você jogou aqui cada dia de mim humildade. Pensa na mulher humilde e acelera. O que mais? Muito calmo. Demais. Delicada. Delicada. Isso. Fala que eu sou bonita também. Bonita. O que mais? Magra. Tenho um corpo bonito. Demais. Tenho uns peitão e uns bundão. Demais. Agora xinga a Priscila. Xinga a Priscila nesse vídeo. Não. Não posso, gente. Mãe, eu vou pegar as malas. Eu vou sair daqui, mãe. Mãe. As minhas filhas são as pedras de ouro de diamante que eu tenho. Eu nunca vi. Eu nunca na minha vida vi contar que no galinheiro tinha diamante. Mas tudo bem. As minhas netas são platina. Prata, platina, ouro. Isso. Rubi. Isso. Pedra preciosa. A Bianca com lítio de gasolina e a Laura com a caixa de fósforo. Não faço separação de nenhuma. De qual filha que a senhora gosta mais? De nenhuma. Todas as duas eu gosto igual. Não. Se a senhora gostar, a senhora não tinha me dado o décimo pedaço do bolo. E o nono pra ela. Pera perdão. Pera perdão. Perdão. As minhas netas, pra mim, são as pedras de ouro que eu tenho. Mãe, nós não estamos aqui pra discutir o seu amor pelas suas netas. Se a pessoa falasse pra mim assim. Eu te dou a serra pelada inteirinha pra você descavar ouro. Pra você me dar uma das tuas netas, aí eu daria. Mãe, nós não estamos discutindo o seu amor pelas suas netas. O negócio é aquela porra daquele décimo pedaço de bolo que a senhora me deu. É aquilo ali. A tese é essa. Te vira, fia, bebê. Agora canta da libicuda na cara do cão. Dá libicuda na cara do cão. Não é? Dá libicuda na cara do cão. Canta, mãe. Canta, mãe. Dá libicuda na cara do cão. Isso. Agora fala pra Priscila, que a senhora não vai nem aí que ela não veio. Fala pra ela. Priscila, só tá fartando ceia daiane aqui, minha filha. Isso. Ah, é? Quer dizer que a minha presença não é nada. É isso. Porque já tá todo mundo aqui. Só fartou o cão. Agora manda um recado pra tia Marinha também. Marinha, tá fartando o seu. Chico, a Kawana, a Leca. Todo mundo aqui. Sangue de Cristo. Mais um cachorro, mas não dá conta. O Bolt. Então tá bom. Agora fala tchau pra todo mundo. Tchau, Irã. Tchau, Priscila. Tchau, Marinha. Chico, Kawana. Marinha, a Leca. Faz um coraçãozinho. Só esqueceu do portê lá da Catati. Portê, como é que chama? Seu Toninho. Seu Toninho. Feliz Natal pro senhor. Natal já passou. Feliz Ano Novo. Ah, tá bom. Uma feliz Pásco pro senhor. Desejo um carnaval muito bom pra vocês. Um carnaval muito bom pra vocês. Que vocês pulam bastante. Agora faz coraçãozinho. Faz coraçãozinho. Isso. Agora canta Dali Bicuda. Dali Bicuda no cu do cão. Dali Bicuda no cu do cão.